História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 3 de dezembro de 1072. É redigido o primeiro diploma do rei Afonso VI de Leão confirmando, D. Garcia Ordonhas, conde de Nágera, senhor de Asa, meu 29 avô, cinco vezes meu avô, como tutor do seu único filho Sancho Alfonso. D. Garcia Ordonhas era oitavo avô do rei D. Pedro I de Portugal e também de D. Inês de Castro. D. Garcia Ordonhas, conde de Nágera, senhor de Asa, nasceu em 1050 e morreu a 29 de maio de 1108. Era filho de D. Ordonho Ordonhas e de D. Enderquina de Castela, neto paterno de Ordono Ramírez, infante de Leão, filho de Ramiro III, rei de Leão, e de D. Cristina Bermudez, infanta de Leão, filha de Bermudo II, rei da Galiza e Leão. D. Garcia Ordonhas morreu a 29 de maio de 1108 na Batalha de Ucoés. Foi um nobre castelhano, conde de Nágera, filho do conde D. Ordonho Ordonhas e de D. Enderquina de Castela. Sendo seu pai filho do infante Ordonho Ramírez e da infanta D. Cristina Bermudez. D. Garcia era, por conseguinte, prima em segundo grau do rei Afonso VI de Leão. Biografia Aparece pela primeira vez na documentação, junto com o seu pai, roburando um cartulário do mosteiro de São Pedro de Erlanza datado de 10 de maio de 1062. Mais tarde confirma um documento em 1068 no mosteiro de São Milan de SUS como Sr. García Ordonhas, e continuará depois a figurar, nos diplomas, como membro proeminente da cúria régia do rei Sancho II de Castela. Foi um dos principais nobres da corte real do rei Afonso VI de Leão, confirmando em 3 de dezembro de 1072 o primeiro diploma do monarca, que o nomearia tutor do seu único filho, Sancho Alfonses, quando este nasceu, entre 1092 e 1095. Em 1074 era armígero real de Afonso VI. Seria já quando em 1077, neste ano é mencionado um Garcias Comés de Nazara, na documentação do mosteiro de San Juan de Burgos, e foi de certeza absoluta de 1081 até à sua morte. Neste período, apenas dois nobres de Castela eram conos. Governou a tenência de Pancorgo em 1070, a de Calaorra em 1085, a de Granjona em 1089, e a de Madriz em 1092. Em 1079, Afonso VI enviou-o a recolher as parias do rei Zirida da Taifa de Granada, Abdalaíde no Bologuim, e Garcia ajudou este na luta contra Almutánide, de Sevilha, o qual contava por sua vez com o apoio de, El Cid, Dom Rodrigo Dias de Bivar, meu trigésimo primeiro avô, cinco vezes meu avô, que também fora então enviado pelo rei Afonso VI a fim de recolher as parias deste rei. Nesta luta, em que os exércitos cristãos lutaram entre si, ganhou El Cid, o que pode ter dado origem à animosidade que se seguiu entre os dois nobres. De qualquer modo, em 1092, El Cid saqueirá as terras riojanas do conde D. Garcia Ordóñez. No que concerna a sua ação política no território sob o seu governo, transferiu o peso político e militar de Nágera para Lebronho, desenvolvendo esta antiga localidade situada junto à conde sobre o rio Ébro, à entrada do Caminho de Santiago nas terras de La Rioja. Após a devastação causada pelas invasões e saques de El Cid, o conde D. Garcia e a sua esposa repovoaram a cidade de Logronho. O rei Afonso VI concedeu o Fural de Vila, ou Carta, a Logronho em 1095. O conde D. Garcia participou em várias campanhas contra os Almorávidas em 1104 e 1105 e participou na Batalha de Ucoés, desastrosa para as tropas lionesas e castelhanas, na qual morreram outros seis condos e muitos cavaleiros, incluindo o próprio conde D. Garcia Ordóñez ao tentar salvar a vida do infante Sancho Alfonses, o filho do rei Afonso VI. Durante o combate mataram o cavalo do infante, tal como se narra o feito nas crónicas da época. Ao arrastar, o cavalo, consigo o filho do rei, apiou-se e o conde o resguardou, como pôde, o jovem entre si e o seu escudo. Valente como eram, não só protegeu o jovem com o escudo como ainda repeliu os ataques que choviam de todos os lados, mas ao ser-lhe cerceado um pé de um golpe, não pôde aguentar-se mais e caiu sobre o jovem, para morrer antes dele. De acordo com crónicas muçulmanas e cristãs, isto aconteceu enquanto outros nobres e cavaleiros fugiam, sendo este um quadro muito diferente do que é dado pelas fontes literárias, a biografia latina, Historia Rodrici, e o Impanjírico do Campeador, Carmen Campidoc Turis, 1190, dão uma imagem de D. Garcia Ordóñez caracterizada pela sua inimizade com, El Cid Campeador, pela falta de coragem em enfrentar, o campeador, e pela sua sobranceria. O que não pode ser posto em dúvida é que D. Garcia Ordóñez foi um vassal diligente de Afonso VI, que conseguiu repovoar as referidas terras da Rioja, as quais foram incorporadas em Castela, e que morreu com dignidade a proteger até ao seu último instante o herdeiro da Coroa de Leão e Castela. Família e descendência O primeiro casamento de D. Garcia Ordóñez, conde de Nágera, senhor de Asa, foi com D. Urraca Garcés, infanta de Navarra, minha 29ª avó, 5 vezes minha avó, filha legítima do rei Garcia Sanches III de Pamplona e de Estefânia de Foix. Este casamento está registado na documentação já em 1081, quando aparecem juntos, o mito Garcia Ordóñez Cossora e os comitiça D. Urraca. Deste primeiro casamento nasceram D. Fernando Garcia de Ita, conde, casou com D. Estefania de Urgel, meus 28º avós, duas vezes meus avós. D. Ramiro Garces, senhor de Uxur e Y. D. Ordóñez Garcia, senhor de Asa, casou com D. Maria Garcia, senhora de Vila Amaior, meus 28º avós, quatro vezes meus avós. D. Osório Garcia, conde de Cabrera, casou com D. Sancha Muniz, meus 28º avós, quatro vezes meus avós. Contraiu um segundo casamento, cerca de 1105, com a condensa D. Eva Pérez de Trava, mas não houve descendência. D. Maria Garcia, senhor de Asa, casou com D. Maria Garcia, senhor de Asa, casou com D. Maria Garcia, senhor de Asa, casou com D. Maria Garcia, 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 cas